olá seja muito bem vindo ao meu canal espero que esteja tudo bem com você em mais um vídeo sobre adesivo em escudo de guitarra e como sempre o adesivo da stringberg da guitarra stringberg que é o modelo extrato que não dá não existe um modelo desse certo ele é bem diferente daquilo padrão fender então a saída é adesivar essa vez eu coloquei um vermelho eu queria que apenas esclarecer algumas dúvidas que eu vi lá no meu outro vídeo que tem aqui no canal e primeiro perguntar é perguntaram lá sobre algumas pessoas o nome do adesivo vai depender muito da cidade aqui na cidade que eu moro é a gente conhece com eu conheço como adesivo a cor brilhante o fosco lá na loja pessoal só usa essa nomenclatura mas em outras cidades eu já vi o pessoal falar com brilho adesivos com semi brilho o fosco enfim mas a pessoa chegando na loja é muito fácil só escolher pelo que está vendo e mais geralmente são esses nomes aí eu compro assim ó por metro certo então vem uma boa quantidade de adesivo no caso eu volto e meia estou colocando um adesivo em algum escudo então pra mim compensa sim mas se a pessoa não quer comprar estantes de adesivo talvez em algum gráfico nesses lugares onde faz envelopa moto com o carro pode ser que venda só um pedacinho outra coisa que perguntaram bastante em relação a durabilidade desse adesivo quanto tempo esse adesivo vai ficar aqui nesse escudo vai depender de três coisas primeira qualidade do adesivo certo dá pra ver se o adesivo é ruim ele tem uma cola boa ou não segundo o acabamento que você dá aqui nas bordas não pode deixar nenhuma um pedacinho porque senão vai entrar poeira aqui e o terceiro é o jeito que se cuida do instrumento né se deixar solto na poeira direto uma hora ou outra vai entrar poeira aqui em alguma brecha desce aos poucos com o passar dos anos não é rápido que acontece isso demora mas aí ele vai perdendo a cola e vai saindo se seguir essas três coisas bom adesivo bom acabamento e bom cuidar dura muito tempo beleza então dá pra fazer um adesivagem bem legal veja que deixa eu ver se dá pra ver aqui esse aqui tem uns brilhozinhos é super bonito é aqui o adesivo está um pouco feio assim mas quando colocar o adesivo isso aí vai sumir sumir certo e enfim dá para usar várias coisas coisas aí bem variadas para você colocar no seu instrumento e fica super legal depois eu vou mostrar o resultado desse aqui e acredito que vai ficar muito bacana beleza é isso aí fique com deus e até o próximo vídeo valeu e aí